Fala pessoal, beleza? Aqui é o Franklin, sejam bem-vindos ao canal Prata Games Sem Limites E galera, galera, temos aí excelentes notícias, né? Mesmo se tratando de rumor, barra vazamento, mas é aquilo, né? Eu trago notícias ruins, eu também tenho que trazer notícias boas, né? E, cara, de acordo com o jornalista Jeff Grubb da Gente Bomb Ou Gente Bomb, não sei pronunciar A Sony estaria se preparando para realizar um PlayStation Showcase Antes dos eventos de jogos planejados para este verão O PlayStation Showcase está previsto para acontecer antes da Summer Game Fest Que está marcado para 8 de junho, além do Xbox e Bethesda Showcase em 11 de junho E o Ubisoft em 12 de junho O evento será uma oportunidade para a Sony exibir seus jogos e novidades para fãs E a imprensa especializada A notícia do Showcase da Sony surge após o cancelamento da E3 em 2023 O cancelamento da E3 foi atribuído à falta de apoio dos principais editoras de games A Red Pops Global VP of Game, Kylie Merdkist, disse que a decisão foi difícil Mas foi tomada para o bem da indústria e do futuro da E3 para possíveis próximas edições Com o Showcase, a Sony terá a oportunidade de exibir suas novidades de jogos para Play 4 e principalmente Play 5 De forma independente sem a necessidade de estar presente em um evento compartilhado com outras empresas do setor Em suma, Grubb tem um histórico de relatar eventos planejados antes de serem anunciados O que dá credibilidade à informação de que vamos ter um Playstation Showcase em junho Para conhecermos as próximas novidades do Play 4 e Play 5 Bom, aqui não diz mais nada, mas eu vou entrar em outra matéria aqui E cara, já já eu vou dar minha opinião Eu acho que está na hora da Sony fazer um evento A Microsoft já teve um evento no início do ano A Nintendo já teve seu evento E o Playstation não teve um grande evento A Sony precisa não só dar uma resposta aos seus concorrentes Mas principalmente a nós consumidores Ela precisa dar uma resposta com relação a Tipo, o que vai ser o Playstation em 2023 Jogos, o que vamos receber Novidades em todos os quesitos, em todas as áreas Olha aqui, veja as apostas sobre o que o evento pode trazer para os fãs E um novo Playstation case poderá acontecer na Sony Game Fest Isso aqui a gente já viu, vamos pular São as previsões do Jeff Grubb Essa parte aqui a gente pode pular O site Gamerante listou algumas possibilidades Do que podemos esperar para o Playstation Showcase E nós adicionamos algumas aqui E também retiramos outras Confira abaixo o que pode vir Então aqui eles vão fazer uma previsão Do que pode estar chegando para esse evento E que pode ser mostrado Trailer de lançamento de Final Fantasy XVI Com um deep dive das características de gameplay do jogo Revelação completa do Marvel Spider-Man 2 Teaser de Ghost of Tsushima 2 pela Psyker Punch Primeiro gameplay de facções de The Last of Us Primeiro projeto da Band após a compra pela Sony Isso aqui é interessante As primeiras informações sobre os projetos de estúdio Raven Anúncios de novos games independentes E atualizações de outros esperados Como Little Dev Inside Mais um trailer enigmático de Death Stranding 2 E anúncio de uma nova IP Que todas essas apostas são somente especulações Ainda mais porque Não há nada anunciado oficialmente De um Playstation Showcase Por isso precisaremos segurar as expectativas Claro, eu fico com uma expectativa assim Como é que eu posso dizer? Controlada Tipo, eu tenho expectativa Mas eu também não jogo hype lá no alto não Porque se eu me decepcionar A decepção pode ser muito grande E eu quero evitar esse tipo de coisa Mas vamos lá, pessoal Minha opinião Com relação a isso Sobre isso aqui Por exemplo, essa lista aqui Que eles colocaram Por exemplo, o Marvel Spider-Man 2 É quase certo Ele tem o ano ainda 2023 Mas não tem uma data Ainda E seria interessante Pelo menos para a Sony Não passar tão em branco Esse ano Não ser tão ruim para ela Lançar, além do Spider-Man 2 O modo facções Que é o multiplayer Do The Last of Us A gente fala só The Last of Us Mas a gente sabe que é baseado No parte 2 Eu espero Espero eu Que esse modo facções Não seja o remake Do remaster do multiplayer Que já existe no primeiro Senão eu vou dar o pit Sony Pelo amor de Deus O multiplayer lá é bom Legal Mas remake daquele multiplayer Não Tem que ser algo Novo Inovador Seria interessante essas coisas Sobre o primeiro projeto Da Band Após a compra da Sony Não sei o que esperar Seria outro shooter Em primeira pessoa Não sei As primeiras informações Sobre os projetos Do estúdio Raven Isso aí Também seria interessante Saber quais são os projetos Algum jogo novo Que eles estão produzindo O que eles poderiam trazer De jogos interessantes Conhecidos Novas IPs Talvez até nova IP Poderia vir deles Anúncio de novos games Independentes E atualizações De outros esperados Como Little Dev Inside Isso aqui pra mim Não faz diferença Nenhuma Death Stranding 2 Confesso que eu também Não estou tão empolgado Porque eu nem zerei o primeiro Joguei assim umas 7 8 horas do primeiro Não gostei Deixei de lado Mas eu pretendo Dar uma segunda chance Um dia Mas não vou ser hipócrita Que eu não estou Nem um pouco animado Porque se eu não zerei o primeiro Por que eu vou estar animado Com o 2 Anúncio de uma 9P Cyker Punch A desenvolvedora aqui Do Ghost of Tsushima 2 Seria interessante Não só um teaser Mas mostrando ali Uma gameplay Pra ver se a gente vai ver Alguma mudança Será que vai ser mais Do mesmo do primeiro Que sim É muito bom Eu sei que as empresas Geralmente usam A mesma fórmula Tudo igual Você não vê muita diferença Do primeiro jogo Pro segundo Às vezes a fórmula Basicamente é a mesma Ainda mais se fez sucesso Eles vão apostar Na mesma fórmula Mas Seria bom a gente ver Pelo menos uma gameplay Pra ver se teve mudanças Ou algo assim E Final Fantasy XVI Cara Eu assim Como Final Fantasy XVI Nunca é uma continuação Direta do anterior Não estou muito empolgado Assim Tipo O XV Eu gostei Mas não foi aquilo tudo Então Sei lá Não sei o que esperar Assim Tá bom Se for Se for Isso aqui Tá bom Mas acredito Que eles possam ter Outros anúncios Interessantes Outros Né Mas vamos esperar Pra ver Vamos manter As expectativas Baixas Falando em manter As expectativas Baixas Eu vou falar Algumas coisas Que na minha opinião Na minha opinião Vão estar Vão aparecer Nesse evento Novo hardware Acredito eu Que vai ser falado Alguma coisa Nesse evento Caso o evento Aconteça Talvez eles possam Falar aí Do novo Play 5 Com disco removível Acho que PS5 Pro Eles não falariam Nada agora E talvez Também não Vão falar Desse novo Portátil Mas de algum Hard Eles vão falar Novo Outra coisa Também que não pode Ser descartado Que eu acho Que vai ter no evento Caso o evento Realmente aconteça É jogos de VR Não adianta É o que os caras Estão aí Apostando Estão investindo E Cara É o que vai acontecer Jogos aí De PSVR Para desespero Como eu Que tenho o menor Interesse Em jogos de VR Mas os caras Provavelmente Vão estar falando De jogos de VR Nesse evento Deles E a última coisa Que eu queria falar É que provavelmente Vai ter mais jogos De PSVR Indo pro PC Querendo ou não Cara Eles vão aproveitar O evento aí Caso o evento Aconteça Eles vão aproveitar Para anunciar Novos jogos Até mesmo The Last of Us Part 2 aí E outros jogos Que ainda não foram Pro PC Indo pro PC Então pode ficar aí É Aguardando isso aí Porque isso aí Pode acontecer E vai se tornar Uma coisa Infelizmente normal A Sony A Sony Jogando seus jogos Pro PC E os jogos Flopando De forma Miserávelmente Lá na plataforma PC Enquanto muitos Defendem Coroca Mas vendeu Um milhão Sim Aí no Playstation Vem de 20 É Nossa Que sucesso Uma plataforma Que tem Sei lá O dobro de usuários Do Playstation A Steam Não tem uns 200 milhões De usuários Ou mais Até não lembro Mas O jogo do Playstation Vem de 800 mil Unidades Cara É que foi sucesso Você tá maluca Ela tá ganhando dinheiro É Tô vendo No Playstation O bagulho Vende 15 20 milhões No mesmo período Um ano Dois anos É complicado É complicado Enfim Pessoal Vou deixar os links Na descrição Comenta embaixo No vídeo Se você tá animado Pra esse evento Playstation Showcase Comenta embaixo Deixa o like Compartilha E se puder Cogita virar membro Do canal Pra estar dando Aquela força extra Eu vou ficando Por aqui Forte abraço Fica com Deus É nóis